Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da Glaise Hoffman, que provavelmente vai ter seus direitos políticos caçados pelo Alexandre de Moraes, uma vez que ela também criticou a justiça eleitoral brasileira, também disse que é um absurdo a justiça eleitoral brasileira, que devia acabar com a justiça eleitoral brasileira. Eu lembro, teve uma época que o Alexandre de Moraes abriu até um inquérito dizendo que pessoas que questionam a democracia e coisa e tal tinham que ir pra cadeia e tal. Eu imagino que ela não vai entrar nesse processo agora, né, porque ela criticou isso tudo. Ah, não? Não vai entrar não? Ah, cara, que coisa... Então quer dizer que é só pra abafar a direita mesmo, né? Ou seja, tá mais do que claro agora que essa coisa do inquérito dos atos antidemocráticos, de questionar a eleição e coisa e tal, é só pra perseguir a direita mesmo. Tá bom, pelo menos esclareceu. Vamos entender o que a Glaise Hoffman falou da justiça eleitoral, falou que devia acabar com a justiça eleitoral. É, isso aí. E, né, tudo bem, não, ela pode. Ela não é de direita, ela pode falar. Tá? Enfim, vamos falar sobre isso daí e a resposta do Alexandre de Moraes é isso. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia lá. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Glaise Hoffman, ela estava falando lá numa sessão da Câmara. Glaise Hoffman, também conhecida como amante nas planilhas do Odebrecht, né? Vocês sabem, né? O pessoal do PT, todo mundo tem apelido nas planilhas do Odebrecht, né? E o dela era amante. Não sei por quê. Se ela era amante de alguém, ou se alguém gostava dela. Não sei por quê. O apelido era amante. O fato é, ela agora é a presidente do PT. E você ser presidente do partido que está comandando o executivo é um cargo importante, né? Ela tem uma missão bacana ali, né? Tem um monte de poder aí nas mãos aí, né? E o que ela decidiu fazer com esse poder todo que ela tem? Ela está propagandeando, ou está fazendo força para ser aprovado na Câmara, um projeto de anistia de multas dadas a partidos políticos. Eu acho fantástico isso, né? Imagina se você, meu amigo, pudesse votar para tirar as suas multas. Você levou multa de carro, e aí vamos fazer o seguinte, vamos juntar a gente que tomou multa, o clube do pessoal que tomou multa de carro. E vamos extinguir as multas? Quem vota a favor? Eu? Eu voto a favor. Eu acho que é uma besteira mesmo. O negócio de ser... o Código de Trânsito Brasileiro é uma idiotice que deveria acabar também. Mas, enfim, os deputados estão fazendo exatamente isso. Estão querendo acabar com as multas deles. Está rolando um processo lá no Congresso para aprovar uma anistia. Eu aposto para vocês que vai passar. É o que eu falo, se você pegar um monte de gente que está devendo dinheiro, que tem que pagar a multa, e esse pessoal se junta e decide não pagar, é lógico que vai passar essa lei. Evidente que vai. Mas, enfim, na defesa dessa coisa, né? Diga-se de passagem, é importante ressaltar. Não é só o PT que quer acabar com as multas, não. Nesse caso, está todo mundo lá. Acho que, tirando o novo, todos os partidos estão a favor desse negócio de perdoar as multas lá dos deputados. Oh, que coisa surpreendei. Quem imaginaria isso? Nossa senhora, como eu imaginaria isso? Não faria ideia disso, né? Mas, pois bem. Mas a Glaze Hoffman discursou lá no Congresso, né? Falando justamente que, não que a justiça eleitoral é um absurdo, porque ela quer destruir os partidos, e queria não sei o que lá, e que aplicam penas inexequíveis, que não são pedagógicas, e inviabilizam os partidos, e não sei o que lá. E eu queria falar das multas dos tribunais eleitorais, que não são exequíveis, trazem uma visão subjetiva da equipe técnica do tribunal. Curioso como elas não achavam isso quando foi o Bolsonaro multado lá, e o PL multado, porque ele ousou questionar alguma coisa lá nas urnas e coisa e tal, pediu uma auditoria do TSE sobre isso. Ah, não, o Bolsonaro não tem que multar mesmo. Ainda bota multa de 22 milhões, que é para dar aquele recado, dizer que é 22 milhões e coisa e tal, que 22 era o número do Bolsonaro e coisa e tal. Nessa época ninguém achou subjetivo e coisa e tal, né? É lógico que foi um absurdo aquilo ali. E aqui, está o pessoal aqui dizendo que... Pois é, eu fico pensando, o Alexandre de Moraes vai multar ela em 20%. 22 milhões ou vai multar em 13 milhões no final das contas por conta dessa patacada, né? Não, não vai. Vamos ver. Ele já deu uma declaração dizendo que... Ah, que repudia isso, não sei o que lá. Enfim. Olha só, segundo o presidente do PT, isso inviabiliza os partidos, não pode haver uma justiça eleitoral. Isso já é um absurdo. Custa três vezes mais que o financiamento de campanha. Talvez precisemos olhar aí para moldar. Uma multa precisa ser pedagógica, a multa tem que fazer a sanção política, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, ela não quer pagar as multas dela, né? É normal isso daí. E isso aqui é uma mentira, dizendo que custa três vezes mais que o financiamento de campanha. O que eu acho absurdo nesse caso aqui é haver financiamento público de campanha, já falei para vocês. Cara, não. Acaba com isso. Acaba com o financiamento de campanha. Os partidos que se virem para eleger os deputados que quiserem. Ah, mas aí fica difícil de eleger. Então vai fazer outra coisa. Vai plantar batata. Vai fazer outro negócio na vida. É, tem que conseguir dinheiro para eleger, porra. Pronto, se vira aí. Não vai ser com dinheiro do trabalhador brasileiro, com dinheiro do pagador de impostos brasileiro, que o cara vai fazer a campanha dele, porra. Enfim. Acho um absurdo. Mas é mentira isso daqui, tá? A justiça eleitoral não custa três vezes mais que o financiamento de campanha. Na verdade, custa muito mais do que isso, porque no final das contas é um órgão enorme, é um órgão especializado, que tem uma campanha, que tem uma função enorme aqui. Eu tenho umas críticas à justiça eleitoral, tá? Eu já falei aqui. Eu acho que a principal crítica que eu tenho à justiça eleitoral é o fato de que ela faz e fiscaliza. Ou seja, é o mesmo órgão que é encarregado de fazer a eleição e depois fiscalizar a eleição depois da eleição feita. Por motivos óbvios, esse órgão jamais vai dizer Ah, essa eleição foi muito mal feita, essa eleição é enterrada. Tem que refazer esse troço aí. Não, lógico que não. Vamos dizer que tá tudo ok. Foram eles que fizeram. Se eles fizeram errado, eles não vão criticar. Então, isso é o princípio básico de que quem faz não audita. Quem audita não faz. O tribunal não deveria... Ou deveria ter um outro órgão pra fazer... Executar a eleição e o tribunal eleitoral apenas fiscalizar essa eleição. Ou a justiça eleitoral deveria fazer só a eleição e ser fiscalizada pela justiça comum. É uma outra alternativa. Na maior parte do mundo, inclusive, principalmente no mundo desenvolvido, quem faz a eleição é o executivo. É o prefeito que faz a eleição lá na cidade dele, que organiza, que cadastra eleitores e faz a coisa toda e faz a eleição lá naquele lugar. E a justiça normal é que fiscaliza a eleição. Se tiver alguma coisa errada, se o cara não cumpriu alguma regra, não cumpriu alguma lei, a justiça comum que vê isso. Então, é o mais simples. Não precisa ter órgão novo. Você tem um órgão pra fazer a coisa, o órgão executivo, pra executar a lei, e o órgão de judiciário, pra verificar se a lei foi bem feita. Por que precisa ter uma justiça eleitoral que vai fazer e fiscalizar? E a resposta pra essa pergunta é muito simples. É porque decorre do fato de que aqui no Brasil, quando havia isso, aqui no Brasil era assim no início, as eleições eram feitas pelas prefeituras, pelos prefeitos, e eram fiscalizadas pela justiça normal. Adivinha o que acontecia aqui? Uma roubalheira sem tamanho. Era muito roubo. É a época do Getúlio Vargas, primeiro, antes disso ainda, República do Café com Leite, com coronelismo, depois com Getúlio Vargas, também começou uma roubalheira danada. E aí foi justamente o golpe que o Getúlio Vargas deu, e depois ele criou a justiça eleitoral naquela época. Mais uma merda que o Getúlio Vargas fez. Na época, o pessoal achou bacana. Por quê? Porque resolvia o problema da roubalheira que tinha nas eleições brasileiras. Mas é aquele negócio, né? Você tem o outro lado. E aí, quem é que fiscaliza a justiça eleitoral? Quem é que diz se ela fizer alguma coisa errada? Isso é um questionamento que não dá pra saber, porque se ela própria faz e ela própria fiscaliza, fica uma coisa meio estranha. Não deveria ser assim. Deveria ter dois órgãos diferentes. Existem países que você tem isso, você tem um órgão pra fazer a eleição e tem um órgão pra fiscalizar a eleição. Aí tudo bem. Porque são dois órgãos distintos. Não tem a mesma direção, não tem o mesmo corpo diretor. Então, realmente, se um fizer besteira, o outro vai lá e vai criticar. Enfim, eu tenho minhas críticas à justiça eleitoral brasileira. Mas o que eu acho curioso, o que eu quero levantar aqui é isso. O PT tá criticando pra caramba a justiça eleitoral brasileira, tá querendo a extinção da justiça eleitoral brasileira, e agora pode, agora é democracia. Agora ela tá criticando lá. Não, tudo bem, tá criticando, né? O Alexandre de Moraes falou aqui, assim, antes de chegar na resposta do Alexandre de Moraes, ela falou aqui, por mais relevante que seja o papel da justiça eleitoral, seu funcionamento está sujeito ao escrutínio da sociedade, como qualquer instituição. Menos se o Bolsonaro estiver criticando. Se o Bolsonaro disser que tem alguma coisa errada, aí é crime. Fake news. Antidemocrática. Tem que aplicar multa de 22 milhões. Mas se for outra pessoa, a pessoa pode criticar. Aí tem direito de ter o escrutínio da sociedade. Se for do PT, pode ter escrutínio. Não pode do Bolsonaro. O Bolsonaro não pode. Que absurdo. Tá vendo como é que é... O ponto que a gente chegou, como é que a justiça aqui no Brasil tá direcionada pra um lado, tá querendo atacar só um lado. Aqui, aí ele apostou... Apontei duas questões. A intervenção indevida dos técnicos da justiça eleitoral sobre a autonomia dos partidos políticos, da utilização de recursos e não sei o que lá, e que tutelam o funcionamento dos partidos e que estipulam multas com valores inconcebíveis que ao invés de corrigirem, viabilizam o funcionamento das legendas que são essenciais à democracia. Olha que coisa bacana. Ela pode questionar. Ela tem o direito de questionar. O Bolsonaro não pode. O Bolsonaro não pode questionar porque o Bolsonaro se questionar é golpe antidemocrático com fake news e não sei o que lá. Pois é, né? Aí o Alexandre de Moraes respondeu com uma notinha de repúdio super comportada. Olha só que bacana. Olha que coisa fofa. Em resposta, o Moraes redeclarou que o TSE repudia afirmações erróneas e falsas realizadas no intuito de tentar impedir ou diminuir o necessário controle de gastos de recursos públicos. Lamentavelmente, a própria existência da justiça eleitoral foi contestada por presidente de partido político, fruto de total desconhecimento sobre a importância, estrutura, organização... Ah, quando é a esquerda, é só desconhecimento. Não, tadinha da amante. A amante não sabia para que serve a justiça eleitoral. Depois o Alexandre de Moraes vai mandar uma cartinha com bombons para ela explicando como é que funciona a justiça eleitoral. Ah, Glaise Hoffman, você não sabia. Não, não tem problema não. Se fosse o Bolsonaro, não atos antidemocráticos. É fake news, não pode. Prende todo mundo. 17 anos de cadeia, para quem falou. 22 milhões de multa para todo mundo. Pois é, né? Aí terminou a nota dele aqui dizendo somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Eu nunca gostei desse tipo de elogio, autoelogio que o TSE faz. Ah, que a gente apura rápido. Eu não sei se isso é uma coisa tão segura. O importante é dizer que a gente apura de forma segura. Isso eu concordo. Seguro é importante. Rápido. Eu não sei se é tão importante assim não. Que diferença faz entre saber o resultado da eleição no dia, no dia seguinte e uma semana depois? Na verdade não faz tanta diferença. Sim, os prazos da eleição no Brasil são longos justamente porque houve época no passado que levava tempo para se fazer a apuração da eleição. Eu não vejo problema nenhum nisso daí. O resto do mundo todo sabe de eleição meses depois e não tem problema nenhum. As coisas funcionam, tudo sai do lado de lá. Esse negócio de tratar agilidade como uma coisa positiva, eu não colocaria isso. Agora, segurança, competência, transparência é excelente, coisa e tal. Enfim, é isso daí. O Tribunal Superior Eleitoral atua em conjunto com 27 tribunais, com 2.637 juízes e coisa e tal. Caralho, quanta gente, um bocado de dinheiro esse troço. Custa caro a democracia, meu amigo. É o que o Putin fala lá com o Pescov, que é uma burocracia cara pra caramba. Enfim, é isso daí. Blaise Hoffman pode. Se fosse o Bolsonaro, eu já estava na cadeia só por essa declaração aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.